O Brasil tem sol, praias, belezas naturais de tirar o fôlego. Tem muita cultura e é rico em gastronomia. Razões de sobra que despertam o interesse de muita gente. E os números comprovam isso. Em 2023, os operadores de turismo faturaram 11,55 bilhões de reais em viagens realizadas somente dentro do país. Um crescimento de 122% em comparação ao ano anterior. O valor é o maior já registrado pela Associação Brasileira das Operadoras de Turismo, entidade que reúne e representa as principais operadoras de lazer do Brasil. São Paulo aparece no pódio das cidades brasileiras mais preferidas, seguida por Maceió e Porto Seguro, em Patazas na segunda colocação. Já Porto de Galinhas e Recife dividem o terceiro lugar. E só neste ano, até agora, os dados também são positivos. O volume de viajantes cresceu 22,7% a mais que no ano anterior. E desses, 74% foram para destinos nacionais, movimentando mais de 8 milhões de reais dentro do território nacional. O volume total de embarques para destinos brasileiros superou os dados históricos registrados desde 2010, representando 60% do faturamento.